Abra comigo lá no livro de Gênesis, capítulo de número 39, porque Deus tem aqui uma palavra de fé para a tua vida, para o teu coração, Gênesis 39, versículo de número 1, ou melhor, versículo 5, perdão, quem está nos acompanhando em casa, se você tem uma Bíblia aí, pegue também, pegue a palavra de Deus e acompanhe conosco, todos acharam? Gênesis 39, versículo de número 5, diz assim, E aconteceu o quê? Desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, quer dizer que Deus está abençoando uma pessoa por causa de outra, é importante nós entendermos que a salvação é individual, mas a bênção não, se o pastor Flávio é abençoado, toda a família dele vai ser abençoada também, amém? Se você é abençoado, toda a sua família vai ser abençoada porque está com você, amém? Se você é abençoado, toda a sua empresa também entra nesta bênção, continua comigo, versículo de número 5, E a bênção do Senhor, foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo, diga glória a Deus, você crê que isso aconteceu mesmo? Você crê que Deus abençoou a casa de Potifar só por amor a José? Quem crê nisso, diga amém, então só você que crê, eu vou ler mais uma vez a parte final, e você vai repetir com toda a fé do teu coração, vamos lá, versículo de número 5, a parte final eu leio e você repete, e a bênção do Senhor, foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo, na casa e no campo, se você crê mesmo que esta palavra do Senhor, desocupe as suas mãos, e vamos aplaudir ao Senhor Jesus e a sua palavra, isso, à medida que você vai aplaudindo, abre a tua boca e vai também glorificando, isso, vai dizendo glória, 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 glória a Deus, vai dizendo glória a Jesus, faz o seu louvor chegar ao céu agora, oh glórias, Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e Deus amado, olha como o seu povo te aplaude Senhor, te exalta e te glorifica, então vem o Senhor agora com o teu poder, vem com o teu Espírito Santo e toma o lugar do pregador, tome os lábios do mensageiro, fala com cada pessoa que está aqui na sede estadual da paz e vida, no estado do Rio de Janeiro, cada pessoa que está nos assistindo, e cada pessoa que nos ouve através da rádio, envia a sua palavra, com poder e autoridade, e que ela vá Senhor, e produza o resultado, para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, diga amém, pode-se tomar assento por favor, José, é sem dúvida, uma das personagens bíblicas, mais conhecidas, e uma das mais famosas, José foi um grande exemplo de fé, um grande exemplo de humildade, ao mesmo tempo um grande exemplo de gestão, rapaz jovem, mas um baita gestor, um grande exemplo de administração, José foi um excelente administrador, começou muito cedo, e José também foi um grande exemplo de fidelidade, e sobretudo, um grande exemplo de paciência, pois teve que esperar, 13 anos, para que as promessas de Deus, se cumprissem na vida dele, José era filho de Jacó, ele era neto de Isaac, e ele era bisneto de Abraão, uma família forte, uma família, digamos hoje, com pedigree, mas as suas qualidades, é que faziam de José, uma joia rara, José, sem dúvida, era uma joia rara, quando José tinha 17 anos, ainda muito jovem, você concorda comigo, que uma pessoa com 17 anos, ainda é muito jovem? Sim ou não? Quando José tinha apenas 17 anos, ainda era muito jovem, é claro, José enfrentou uma grande decepção na sua vida, porque as pessoas que ele confiava, as pessoas que deveriam apoiá-lo e protegê-lo, seus irmãos mais velhos, venderam José, e venderam José, mas antes de vendê-lo, lançaram José no fundo de um poço, um poço sem água, José estava literalmente no fundo do poço, e os irmãos de José, não tinham noção, de como aquele jovem, era uma bênção, eles não sabiam identificar, como José era uma bênção, e rapidamente eles conseguiram dar um preço para José, os irmãos de José, preste atenção no que eu vou te dizer, eles eram como Judas, que traiu Jesus, e soube dar um preço para Jesus, mas nunca soube o valor que Jesus tinha, da mesma forma eram os irmãos de José, rapidamente fizeram um cálculo, quando viram uma oportunidade de vendê-lo, rapidamente fizeram um cálculo, deram um preço para ele, mas nunca tiveram noção, do valor que aquele rapaz tinha, tem pessoas que entendem muito bem de preço, mas não entendem nada de valor, esse era o caso, dos irmãos de José, José é vendido então, apenas por 20 moedas de prata, e os ismaelitas que compraram, que compraram José, também não souberam identificar, a bênção que ele era, pois se soubessem a bênção que José era, não teriam levado José, para vender no Egito, mas teriam mantido José com eles, porque eles simplesmente, não sabiam identificar, a bênção, que eles tinham, deixa eu dizer uma coisa para você, aprenda a identificar, uma joia rara, aprenda a identificar uma bênção, porque as vezes, nós temos uma bênção, bem pertinho de nós, e não sabemos identificar, e só quando nós perdemos, é que nós queremos dar valor, é verdade ou não é? aprenda a identificar uma joia rara, aprenda a identificar uma bênção, não espere perder, para valorizar, valorize, enquanto você, ainda tem, em nome de Jesus, você pode aplaudir a Jesus? amém? está tomando posse disso? está entendendo até aqui? sim ou não? se você estiver anotando, anote isso, aprenda a valorizar, uma joia, porque as vezes, uma joia rara, ela vem disfarçada, quando José chega no Egito, sabe como que os ismaelitas, vão comprar José? ele acabou de sair do poço, ele está com a zopa rasgada, ele está sujo, estão pedindo um valor, muito baixo por ele, então eles compram José, como se não fossem nada, mas eles não sabiam, quem eles estavam levando com eles, e não souberam identificar, uma joia rara, as vezes a pessoa, ela compra cascalho, como se fosse joia, é verdade ou não é? o cascalho bem maquiado, ele é passado, como se fosse joia, e as vezes a pessoa, leva cascalho para casa, pensando que está levando uma joia, porque está bem maquiado, mas depois que você, começa a lapidar esse cascalho, você descobre, que não é uma joia, aqui é um cascalho, e outros levam uma joia bruta, carregam uma joia bruta, mas quando a joia, começa a ser lapidada, você descobre, a essência que ela tem, glória a Deus, não seja como os ismaelitas, e nem como os irmãos de José, aprenda a identificar, a bênção que Deus coloca, sempre próximo de você, em nome do Senhor Jesus. como ninguém percebeu, que José, era uma bênção, os irmãos não queriam, os ismaelitas, também não quiseram ficar com ele, essa bênção, vai ficar para, Potifar, vai comigo por favor, no Salmo de número 109, vamos lá, Salmo de número 109, Acompanha comigo, o versículo de número 17, os irmãos de José, viveram o que eu vou te mostrar aqui, e os ismaelitas, também viveram o que eu vou te mostrar aqui, Salmo fica lá no meio da sua Bíblia, capítulo 109, versículo de número 117, achou aí? Diz assim, visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha, pois que não desejou a bênção, que ela se afaste dele, como pode alguém, em sã consciência, amar a maldição? Toda vez que a pessoa, rejeita a bênção, ela está amando a maldição, e tudo aquilo que você rejeita, se afasta de você, guarde isso no seu coração, tudo o que você rejeita, vai se afastar de você, a bênção estava com os irmãos de José, eles rejeitaram, a bênção se afastou, foi tirada deles, Deus tirou José, do meio dos seus irmãos, depois a bênção estava com os ismaelitas, eles não valorizaram, não perceberam, não entenderam, a bênção foi tirada deles, essa bênção vai ficar para Potifar, Potifar está lá no mercado de escravos, ele olha ali para José, como um escravo qualquer, e ele vai comprar José, e vai levar José para casa, Potifar nem percebia, mas a bênção estava entrando na casa dele, através de José, quando José chega na casa de Potifar, que ele começa a trabalhar, Potifar começa a perceber, que José é diferente de todos os demais, ele vê que tudo que José faz, prospera, ele vê que José, não era um escravo revoltado, como os outros, não era um escravo, fujão, como os outros, José não fazia, as suas tarefas, com revolta, porque era um escravo, mas tudo que ele fazia, ele fazia da melhor maneira possível, tudo que ele fazia, ele fazia com muita dedicação, e Potifar começou a perceber, que ele era muito produtivo, e tudo que ele fazia, tudo que ele colocava as mãos, estava certo, qual era o segredo de José? José, era uma bênção, porque o Senhor, estava com ele, amém? se o Senhor for contigo, você vai ser uma bênção, ou na cidade, ou no campo, se o Senhor for contigo, você vai ser uma bênção, onde quer que você esteja, aonde quer que você coloque a planta dos seus pés, se o Senhor for contigo, você vai ser uma bênção, em tudo aquilo, que você fizer, se o Senhor for contigo, você não vai ser só abençoado, se o Senhor for contigo, você vai ser uma bênção, em nome de Jesus, Gênesis 39, vamos lá comigo por favor, deixa eu te mostrar a entrada de José no Egito, oh glórias, Gênesis 39, versículo de número 1, e José foi levado ao Egito, e Potifar, e Eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, o comprou, da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá, e o Senhor, estava com José, aqui está o segredo de José, e o Senhor, estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa, de seu Senhor egípcio, eu fico maravilhado, com esse texto, eu já li isso, mais de 300 vezes, mas toda vez que eu leio, parece que é a primeira vez, tem muita gente, que tem liberdade, mas que não é próspero, tem muita gente, que tem liberdade, e vive numa miséria terrível, é verdade ou não é? Sim ou não? José era um escravo, mas era próspero, José está entrando no Egito, e ele não tinha, como diziam antigamente, um pistolão, José está entrando no lugar, onde ele é totalmente desconhecido, ele não tem parentes, ele não tem amigos, ele não tem dinheiro, ele não tinha absolutamente nada, nem liberdade ele tinha, mas o Senhor, estava com José, e ele se destacava, José não tinha nada, que nós temos hoje em dia, mas o Senhor, estava com José, e por isso, ele se destacava, e crescia, e prosperava, porque o Senhor, era com ele, esse é o segredo, para você prosperar, de verdade na vida, o Senhor, tem que ser contigo, se o Senhor, for contigo, aonde você colocar, a planta dos seus pés, você vai ser abençoado, porque não é a terra, que você está, que vai te abençoar, não é o emprego, que vai te abençoar, é o Senhor, que vai te abençoar, glória a Deus, se o Senhor, te abençoar, aonde você for, você vai ser referência, se o Senhor, te abençoar, aonde você for, você vai prosperar, e vai brilhar, em nome do Senhor Jesus, você pode dizer comigo assim então, o segredo, é o Senhor está comigo, fala aí para essa pessoa abençoada, que está, que está afastada de você, diga para ela assim, o segredo é o Senhor está com você, tem pessoas que tem, tudo que José não tinha, e não conseguem prosperar, na vida de jeito nenhum, é verdade ou não é? tem tudo que José não tinha, e nada dá certo para ela, mas José, tudo que ele faz, prospera, ele começa a trabalhar, e o trabalho dele, é um trabalho abençoado, frutífero, e Potifar, vai começar a crescer, o patrimônio de Potifar, vai crescer, por causa de José, nós temos que entender isso, quando você é uma bênção de verdade, as pessoas são abençoadas, através de você, quando você é uma bênção de verdade, quem te recebe, está recebendo uma oportunidade, na vida, quando você é uma bênção de verdade, quem abre a porta para você, está abrindo a porta, para o Deus, que é o Deus da tua vida, quando você é uma bênção de verdade, aonde você vai, você prospera, em nome de Jesus, não era só uma coisa ou outra, que dava certo para José, tudo, que ele colocava as mãos prosperava, o que acontecia com José, é o que lá na frente, muitos anos depois, Moisés vai escrever em Deuteronômio, o capítulo de número 28, deixa eu te mostrar isso, Deuteronômio capítulo de número 28, Deuteronômio 28, versículo de número 8, essa promessa que Deus fez aqui, que foi escrita por Moisés, José já vivia isso, muito antes de Moisés escrever a lei, Deuteronômio 28, versículo de número 8, o Senhor, mandará, que a bênção, esteja contigo, nos teus celeiros, e em tudo que puseres, a tua mão, diga a glória a Deus, e te abençoará, na terra, que te der, o Senhor, teu Deus, ah pastor, eu não sou bom para isso, eu não sou bom para aquilo, às vezes você não pode escolher, José não escolheu ser escravo, ele teve que se submeter àquilo, mas mesmo trabalhando como escravo, ele prosperava, entenda isso, se Deus é contigo, não vai ser numa coisa, ou em outra coisa não, o que você colocar a mão, vai prosperar de verdade, se Deus é contigo, aonde você colocar as suas mãos, essa bênção vai se cumprir, e você vai prosperar, até o que era para dar errado, vai dar certo, e Deus vai ser glorificado na tua vida, Oh Glórias, deixa eu te mostrar o versículo 12, olha como o versículo 12 confirma isso, e o Senhor, te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva a sua terra, no seu tempo, e para abençoar, toda a obra, das tuas, mãos, diga comigo, toda a obra, das minhas, mãos, essa promessa, é para mim, essa promessa é para você, essa promessa é para os filhos de Deus, essa promessa é para aquele que crê e toma posse, assim como José, tudo o que você colocar as suas mãos, é claro, se Deus é contigo, tudo o que você colocar as suas mãos, se Deus for contigo, vai prosperar, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida, em nome do Senhor Jesus, quer aplaudi-lo? Pode aplaudir. Oh glórias, uma coisa nós temos que entender, por que que Deus faz isso? Por que que Deus abençoa uma pessoa assim, de tal maneira? Não é para a pessoa achar que ela é, que ela é a tal, que ela não, não, quando Deus abençoa alguém assim como José, é para que o nome do Senhor, seja glorificado na vida dessa pessoa, quando as pessoas olhavam para José, sabiam que Deus era com ele, o próprio Potifar, quando viu o trabalho de José, o comportamento de José, sabia, que Deus era com ele, Deus vai te abençoar, tome posse disso e creia, mas não é para você sair por aí, se exaltando, e se vangloriando, você tem que dar toda a honra, e toda a glória, para o Senhor Jesus, você vai dizer, que sem Ele, você não é nada, mas com Ele, tudo o que você coloca as mãos, vira ouro, você vai dizer, que todo o crescimento na tua vida, é para a honra, e para a glória, de Deus Pai, e do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, oh glória a Deus, Gênesis capítulo 39, volta lá comigo, eu quero que você vá tomando posse, desta palavra, para que ela se cumpra, na tua vida também, amém? Gênesis 39, versículo de número 3, acompanha aí comigo, vendo pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, a palavra Senhor, primeiro aqui, vem em letra minúscula, que representa o homem, representa o patrão dele, o dono dele, que o Senhor, logo depois, com letra maiúscula, que significa Deus, então nós podemos ler assim, vendo o seu patrão, que Deus, estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor, prosperava na sua, na sua, mão, olha aí, na mão de José, não era na mão de todo mundo, Potifar tinha um monte de escravo, o que colocava na mão de José, prosperava, o que colocava na mão do outro, ou ficava do mesmo jeito, ou diminuía, porque o Senhor, estava com José, o Senhor, não estava com todos os escravos, de Potifar, ele estava com José, quando o Senhor, está contigo, você se destaca, entre os demais, amém, se não é confundido, com todo mundo, quando o Senhor, é contigo de verdade, amém, versículo de número 4, as pessoas vão perceber isso, José achou graça, aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs, sobre a sua casa, e entregou, na tua, na tua mão, tudo, o que tinha, porque Deus estava com José, as bênçãos estão vindo, para as mãos de, quando Deus é contigo, se prepara, que as bênçãos virão, para as suas, mãos, José não precisou, trapacear, José não precisou, enganar ninguém, não precisou mentir, José só precisou, ser fiel, só precisou, se manter, conectado com Deus, que as bênçãos, vieram para as mãos, dele, o que Deus tem para você, pode acreditar, no que eu vou te dizer, o que Deus tem para você, você não precisa, trapacear, não precisa, disputar com ninguém, Deus vai fazer, com que venha, para as suas mãos, em nome do Senhor Jesus, agora, tem um segredo aqui, tem que saber servir, e José, serviu, ele é um hebreu, mas está servindo a um egípcio, José, sabia servir, você quer que Deus seja contigo? sim ou não? Aprenda a servir, José não vai cruzar os braços, na casa de Potifar, e falar assim ó, aqui eu não faço nada, eu tenho uma promessa, de Deus na minha vida, Deus já me deu um sonho, já me revelou, que Ele tem algo, muito grande na minha vida, então eu não vou fazer, nada aqui como escravo, vocês podem me bater, vocês podem me surrar, mas eu não vou fazer, nada aqui, porque eu só vou, servir a Deus, e eu sei que o que Ele tem para mim, é algo muito grande, Ele já falou comigo, já me mostrou no sonho, então não faço o trabalho de escravo, não, tudo que vinha as mãos de José para fazer, Ele fazia, Ele não escolhia o que fazer, vinha as mãos dEle, Ele fazia, Ele servia, amém? aprenda a servir, e Deus vai te abençoar, em nome de Jesus, o que vier as suas mãos para fazer, faça e faça o melhor, sem escolher para quem você está fazendo, faça o melhor, e Deus vai abençoar, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, versículo 5, volte aí comigo, onde nós começamos agora, e aconteceu o que? desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor, abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor, foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha, na mão de José, cada vez mais, ele vai crescendo, os irmãos não viram quem ele era, não perceberam a bênção que ele era, os ismaelitas não perceberam a bênção que ele era, mas Potifar percebeu que Deus era com ele, o que você não valoriza, alguém vai valorizar, guarda isso, o que você não valoriza, alguém vai valorizar, os irmãos não valorizaram, os ismaelitas também não, chega na casa de Potifar, Potifar começa a observar, esse cara aqui é diferente, esse cara tem alguma coisa especial, eu estou vendo que Deus é com ele, vou começar a dar as coisas na mão dele, até que chegou um ponto, que tudo que Potifar tinha, colocou nas mãos de José, aí José está pensando, agora a minha vida está ficando muito melhor, agora sim, agora vai, agora as coisas estão deslanchando, agora a promessa está se cumprindo, eu acho que agora, aquele sonho que eu tive, vai se realizar, está tudo indo muito bem, as coisas estão fluindo para ele, ele tem um cargo de confiança, agora ele tem regalia, e quando parece que tudo vai bem, e de repente vão puxar o tapete de José, já viu quando parece que as coisas estão melhorando para você, e você diz assim, agora vai, parece que agora as promessas de Deus, vão se cumprir na minha vida, e de repente acontece algo pior, que te bota lá embaixo, é o que José passou, esposa de Potifar, começou a ficar de olho naquele rapaz, começou a ficar de olho, de olho naquele rapaz, e começou a tentar seduzi-lo, e José foi resistindo, resistindo, porque afinal de contas, ele era fiel, até que um dia, ela coloca todos os empregados, para fora de casa, e fica sozinha com José, ela força a barra com José, e diz José se deita comigo, ninguém vai ficar sabendo, e como José era muito fiel, José saiu correndo, da presença daquela mulher, é melhor você fugir da aparência do mal, do que tentar resistir, em certas situações, e José saiu correndo, ela segurou parte das roupas de José, e muito irada, porque foi rejeitada, ela vai acusar José, de tentar violentá-la, quando Potifar ficar sabendo, então, lança José no cárcere, e parece que a vida, deu uma raisteira em José, quando parecia que as coisas, estavam indo bem, de repente, ele volta para o fundo do poço, novamente, o que José só não sabia, minha gente, é que a cadeia, vai ser o último degrau, até ele chegar no governo do Egito, fazia parte do processo, na vida de José, você tem promessa de Deus, na tua vida, talvez você esteja vivendo, algo hoje, que seja completamente o contrário, do que Deus te prometeu, mas só se lembre de uma coisa, existe um processo, até que a promessa se cumpra, às vezes o processo, nos deixa triturados, mas lá na frente, você vai entender, e você vai ver, que vale a pena, a promessa vai se cumprir, em nome do Senhor Jesus, passa pelo processo, a promessa vai se cumprir, Gênesis 39, versículo 20, vai lá comigo, por favor, agora José já está em outra fase, de sua vida, José agora está no cárcere, Gênesis 39, versículo de número 20, diz assim, e o Senhor de José, o tomou e o entregou, na casa do cárcere, no lugar onde estavam, os presos do rei, onde estavam, os presos do rei, assim esteve ali, na casa do cárcere, agora aqui tem um detalhe, que faz toda a diferença, a presença, o Senhor, porém, estava com José, e estendeu, sobre ele, a sua benignidade, e deu-lhe graça, aos olhos, do carcereiro, José tinha perdido, tudo mais uma vez, mas o que é mais importante, não perdeu, a presença de Deus, está no cárcere, mas o Senhor, estava com ele, talvez você diga assim, pastor hoje, eu estou passando por algo, que eu não merecia passar, que eu não queria, estar passando, mas o que é mais importante, é que o Senhor, está contigo, o Senhor está contigo, em todas as fases, da tua vida, isso, é o que mais importa, em nome de Jesus, você já sabe, o que acontece no cárcere, não é? José começa, a se destacar, José começa, a prosperar, o carcereiro, olha para ele, e diz, esse cara é diferente, eu estou vendo, algo de especial, nele, começa a confiar nele, começa a entregar, nas mãos dele, coisas que não entregava, nas mãos, dos outros, dos outros presos, e José mesmo, na cadeia, começa a prosperar, qual era o segredo? O Senhor, estava, com José, as vezes você fica assim, ah, eu estou para morrer, porque eu perdi uma empresa, você já viu, quantas pessoas, já perderam empresa, e se levantaram de novo? Existem centenas, botando por baixo, estou para morrer, porque eu perdi o emprego, e quantas pessoas, já perderam o emprego, e conseguiram de novo? É verdade ou não é? Ah, pastor, eu perdi uma casa, e quantas pessoas, já perderam casa, e hoje tem mansão? Na vida é assim, minha gente, as vezes a gente perde, mas o que nós, não podemos perder, é a presença do Senhor, se você, não perder, a presença do Senhor, as demais coisas, podem ser recuperadas, e Ele tem muito mais, para te dar, em nome do Senhor Jesus. Quando José sai da cadeia, o processo termina, diga assim comigo, o processo vai terminar, fala para essa pessoa abençoada, que está perto de você, diga para ela, o processo vai terminar, deixa eu falar para você, que está em casa também, o processo vai terminar, tudo tem um tempo determinado, José teve o tempo de sofrimento, mas também teve o tempo de alegria, tudo tem um tempo determinado, você pode estar passando, por um tempo de sofrimento, mas vai chegar o seu tempo de alegria, você pode estar passando, por um tempo de chorar, mas vai chegar, o seu tempo de sorrir, você pode estar passando, por um processo difícil, mas esse processo, vai terminar, e vai chegar a hora, que o Senhor vai te chamar, pelo teu nome, e vai cumprir, o que Ele te prometeu, em nome de Jesus. Gênesis 41, deixa eu te mostrar, o final do processo, quando José entra, na presença de Faraó, e revela o sonho de Faraó, o processo termina, mas deixa eu te mostrar, o final deste processo, o final do processo, é o início da bênção, e disse Faraó a seus servos, Gênesis 41, 38, e disse Faraó a seus servos, acharíamos, um varão como este, em quem haja, o Espírito de Deus, finalmente, alguém que vê, realmente quem Ele é, onde acharíamos, alguém com tanto valor, alguém que tem, a presença de Deus, depois disse, Faraó José, pois que Deus, te fez saber, tudo isso, está reconhecendo, que Deus é na vida dele, ninguém há, tão sabe, e entendido, como tu, tu estarás sobre a minha casa, e por sua boca, se governará todo o meu povo, somente no trono, eu serei maior do que tu, disse mais, Faraó José, vez aqui, te tenho posto, sobre toda a terra, do Egito, diga a glória a Deus, a promessa se cumpriu, o processo acabou, tudo o que José, teve que fazer, era ser fiel a Deus, se você for fiel a Deus, o processo vai acabar, a promessa vai se cumprir, tudo o que Deus te prometeu, vai se cumprir na tua vida, por favor, por favor, fique de pé, toda a igreja, fique de pé, por favor, José, uma figura de Jesus, no Antigo Testamento, José, o tempo todo, serviu, foi rejeitado, pelos seus irmãos, Jesus, também foi rejeitado, pelos seus irmãos, também foi traído, e vendido, mas o tempo todo, ele serviu, e Jesus disse assim, quem me servir, meu pai o honrará, você quer ser honrado, por Deus, como José foi, você precisa, servir a Jesus Cristo, servir a Deus, e reconhecê-lo, como Senhor e Salvador, ah, o que seria de José, se Deus não fosse com ele, coitado de José, se Deus não fosse com ele, o que vai ser de você, se Deus não for contigo, se você ainda não entregou, a tua vida para Jesus, mas nesta noite, que era abrir o seu coração, e recebê-lo, como teu Senhor, e como teu Salvador, ergue a tua mão direita, assim para o céu, que nós vamos orar por você, você que ainda não entregou, a vida para Jesus, mas hoje quer recebê-lo, dá um sinal assim para o céu, que eu vou orar por você, está entregando a vida, para Jesus meu filho, se você está, vem aqui para frente, que eu quero orar por você, hoje tem festa no céu, por sua causa, está entregando a vida, para Jesus, então vem, pastor um dia eu fiz isso, você está entregando, vem também, vem, vem, isso, pode vir, não tem vergonha não, vamos aplaudir Jesus, pela vida dele, quem me serviu, Pai honrará, disse Jesus, quero falar com você, que um dia entregou a vida, para Jesus, mas por algum motivo, você acabou se afastando, se você chegou aqui, afastado ou afastada, estava sem igreja, sem pastor, mas hoje quer voltar, para Jesus, ergue a sua mão direita, assim para o céu, que nós vamos orar, por você também, você que estava afastado, mas hoje quer voltar, para a casa do Pai, ergue a sua mão, assim para o céu, que nós vamos orar por você, Jesus está voltando, volte para Ele antes, volte para Ele, enquanto é tempo, mais alguém para Jesus? Isso, venha, venha, quer voltar para Jesus? Venha, e você que está me assistindo em casa agora, ou que está nos ouvindo através da rádio, Jesus também te ama, entrega a tua vida para Ele, chega de perder, chega de sofrer, isso abre o teu coração, entrega a tua vida para Jesus, nós aqui não estamos te vendo, mas Deus está te vendo, onde você está, ergue a sua mão direita ao céu, que nós vamos orar por você, a igreja vai orar por você, você que está em casa agora, e quer entregar a vida para Jesus, dá um sinal assim para o céu, eu vou orar por vocês, eu vou fazer essa oração de joelhos, se você puder se ajoelhar, se ajoelhe também, se não puder, pode ficar de pé, vamos nos ajoelhar, porque nós somos servos, você que está na nave da igreja, está firme na rocha, estende as mãos aqui para frente, quem está em casa, entregando a vida para Jesus, se puder, se ajoelhe onde você está, se não puder, só ponha a mão sobre o coração, a igreja, fique em espírito, e dá essa cobertura espiritual agora, para essas pessoas, os que estão aqui, orem assim comigo, meu Deus, e meu Pai, eu ouvi, a Tua Palavra, e eu abro agora, meu coração, para receber, a Jesus Cristo, como Senhor, e Salvador, da vida, meu Deus, eu quero, te servir, e não abro mão, da Tua presença, escreve agora, o meu nome, no livro da vida, em nome, do Senhor, Jesus, deixe-me orar por você, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, todo mundo, a Tua Palavra, foi ministrada, e aqui estão, seus filhos, e filhas, como também, essa pessoa aqui, entregou a vida, para o Senhor, agora, através da rádio, através da internet, essa pessoa, se unha diante, da sua presença, e se coloca, como o céu, recebe agora, o seu filho, a sua filha, escreve este nome, no livro da vida, do Cordeiro, perdoe todos, os seus pecados, Senhor, e faça, de cada um deles, novas criaturas, honre, a cada pessoa, que te servir, é o que nós, te pedimos, em nome, do Senhor, Jesus, que assim, seja feito, e todos, que creem, tomam posse, digam amém, vamos aplaudir, bem forte, o Senhor Jesus, amém, Tchau, tchau.